Diga olá pra vizinha Diga olá pro guardinha Não olhe ninguém nos olhos Não bata pato na fila Vista o seu pijama Até o papagaio te ama Faça o bem do 16 Outra vez decore o novo português Com luzinhas de Natal Eu passeio com a minha mãe no Serasa Já tirei meu nome do Serasa Isso que é viver Isso que é viver É um parceiro com a minha mão no Senado Já botei meu lucro no seu rabo Isso que é viver Isso que é você Vai dançando idiota Chacoalhando a cara torta Todo inocente mente Principalmente a gente Suportando entre a vida E a porta de saída Preso à seda do seu lenço Qual o prêmio desse silêncio? É um parceiro com a minha mãe no seu rabo Isso que é viver